Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que estou com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando-se a cada dia ser conduzido, iluminado, direcionado e dirigido pela Palavra do Senhor, nosso Deus. Nosso Deus poderoso e grande, Ele fala a nós e vem ao nosso encontro por meio da Sua Palavra. Hoje vamos estudar o capítulo 35 do livro do Êxodo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, o que nós te pedimos e suplicamos é que nos conceda retidão e sabedoria. Retidão para fazer a Tua vontade. Retidão para termos consciência reta. E não nos desviarmos, Senhor, de acordo com os nossos desejos e de acordo com nossas vontades. Mas somente a Tua vontade saibamos colocar em prática em nossa vida. Conceda-nos a sabedoria necessária, Senhor, para distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, para fazermos sempre Tua vontade. Que a Tua bênção seja sobre nós, que Teu Espírito poderoso esteja nos conduzindo, nos iluminando e nos direcionando, como devemos viver. Abençoe-nos o Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com a Bíblia aberta, com o caderno, com a caneta, cada vez que a gente se aproxima da Palavra de Deus, o Espírito de zelo tome conta do nosso coração. Zelo para com Deus, zelo para com as coisas do Senhor, zelo com a Palavra de Deus, para que a Sua Palavra nos ensine como devemos viver. Capítulo 35, anote no seu caderno a data de hoje e escreva o estudo que iremos fazer do capítulo 35 do livro do Êxodo. Veja bem, Moisés convocou toda a assembleia dos israelitas e lhes disse, o Senhor mandou, o Senhor manda fazer o seguinte, durante seis dias trabalhareis, mas o sétimo será para vós santo, um sábado, dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem nesse dia fizer qualquer trabalho, será punido de morte. No sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas. Nós precisamos pegar o Espírito da Palavra de Deus que vem ao nosso encontro, que vem ao nosso auxílio. Aqui é uma ordem de Deus, o Senhor mandou fazer o seguinte, trabalhará durante seis dias, mas o sétimo será para vós santo, um sábado. Na verdade, aqui o que menos importa é o nome do dia da semana. O que importa é que o trabalho seja realizado durante seis dias. E o sétimo dia, você descanse. Se você trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, um trabalho no sétimo. Ah, eu tenho trabalho no domingo. Então, você trabalhou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O importante é que você tenha sempre um dia para o descanso. E tem tantas escalas de trabalho que prima por isso ou por aquilo. O fato é que o ser humano, nos dias de hoje, se tornou escravo do trabalho. Por maiores que sejam as necessidades humanas, de ganhar um dinheiro a mais, de pagar as contas, sondar as dívidas, pagar o estudo dos filhos, e tantas e tantas necessidades que se tem, tem uma necessidade que é fundamental, que é o descanso da alma e do espírito. O repouso é uma necessidade do corpo, o repouso é uma necessidade da alma. Acaba que podemos até ganhar muito dinheiro, trabalhando todos os dias. nem todo o dinheiro que você juntar vai depois pagar a sua saúde de novo. Porque você está quebrando a lei da natureza humana. É a natureza que exige refrigério. É a natureza que exige descanso. Por isso, no meio de nós, nunca se viu tantas pessoas, tanta gente emocionalmente doente, enferma. Fatores, claro, são muitos, mas entre eles está esse aqui, o não observar o valor sagrado do descanso. Eu sempre costumo dizer, e medito muito nessa palavra aqui, o trabalho é muito sagrado. mas tão sagrado quanto o trabalho é o descanso. E como é que se descansa? Nos diz a palavra de Deus. Primeiro, observando esse dia, e aí, diz assim, que nesse dia, quem nesse dia fizer qualquer trabalho será punido de morte. Então, é importante que nesse dia de trabalho, ou nesse dia de descanso, não se realizem os trabalhos que nós continuamente continuamos a fazer. de forma nenhuma. Procuremos realmente primeiro se dedicar ao Senhor. Às vezes você vai na missa ou de domingos, maravilha, mas durante a semana, às vezes você não tem tempo para rezar como devia rezar, uma oração mais meditada, contemplada, uma oração em família. Aproveite esse dia para fazer isso. Aproveite para conviver com a família. Aproveite para dar o seu corpo um dia para você acordar talvez um pouquinho mais tarde, para repousar um pouquinho mais, para descansar a cabeça, a mente. É Deus que está nos ordenando. Não é nenhuma prática de preguiçosos, mas pelo contrário. É prática de pessoas santas que levam a palavra de Deus a sério. Não importa qual seja o dia do seu descanso, conforme as prioridades da sua vida, mas é importante que o descanso ele faça parte daquilo que é a nossa vivência e convivência humana. E Moisés falou ainda, continuando o versículo 4, Moisés falou a toda a assembleia dos israelitas e lhes disse Foi isto que o Senhor mandou. Fazer entre vós uma coleta para o Senhor. Quem for generoso levará uma oferenda ao Senhor o ouro, a prata, o bronze, a púlpura, a violeta, as vermelhas, o carmezim, o linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, de carneiro de tintas vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite de lâmpada, bálsamo para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de onyx e pedras de engarste para o efode e o peitoral. Todos os artesãos habilidosos venham para executar tudo o que o Senhor mandou, a morada com a tenda e a cobertura, as argolas, as tábuas, as travessas, as colunas e as bases, a arca com os varais, o propiciatório e o véu da separação. Deus está reconstruindo tudo aquilo que o pecado destruiu. Deus está reconstruindo a sua morada no meio dos homens. E o segundo aspecto desse estudo de hoje é justamente a generosidade para a construção ou para a reconstrução do lugar da morada de Deus no meio dos homens. Para se executar isto, o que Deus pede é que sejam generosos em levar a oferenda ao Senhor. Ser generoso é realmente ter um coração desprendido e um coração bondoso. Tudo aquilo que levemos para o Senhor seja com a bondade do nosso coração. É só importante observar e chamar atenção para que este texto não se torne uma justificativa para os abusos que muitas vezes se cometem em nome do Senhor e aqueles apelos dramáticos que se fazem muitas vezes nas comunidades cristãs em nome da oferenda como se a oferenda fosse mais importante do que o Senhor da oferenda e como se a oferenda a oferta a generosidade a gratuidade do coração ela fosse mais importante do que a pessoa oferecesse a si mesmo. A primeira grande oferta de vida é a própria vida é a própria vida oferecida a Deus de coração e junto com ela com o discernimento nós também vamos oferecer o fruto do nosso trabalho a nossa generosidade vamos oferecer aquilo que temos em nossa casa para ajudar a obra do Senhor não para pessoas não para este ou para aquele mas para o Senhor que tudo aquilo que seja doado em nossas igrejas templos seja para a obra do Senhor que possamos construir nossas comunidades nossas capelas nossas igrejas nossos santuários tudo com muita generosidade do coração mas que tudo seja muito direcionado para realmente a obra do Senhor edificada no meio de nós só se faz a obra do Senhor com corações generosos é por isso que Deus sempre conta com pessoas que sejam generosas naquilo que irão oferecer a Ele que tudo seja para a maior glória do Senhor nosso Deus vivo e presente no meio de nós que Deus nos abençoe cada vez mais e eu agora chamo o Padre Antônio Xavier para que venha junto conosco também nos enriquecer como estudorante da Palavra de Deus nós agora vamos nos aproximando do final do livro do Êxodo e depois então desse longo discurso da construção do espaço sagrado da tenda de como deveria ser da consagração dos sacerdotes de como deveria ser as suas vestes e tudo mais e a dada a ordem de que o povo deve partir antes de partir vem uma coisa interessante de ser lembrada é necessário executar aquilo que foi dito e esse capítulo 36 aliás 35 ele trata exatamente desse momento onde é colocado em execução aquilo que foi dito e aí vai ser construída realmente a tenda que o povo vai montar e desmontar durante o tempo do deserto serão escolhidos os encarregados da obra será um tempo um pouco longo mas que vai ser muito bonito e muito frutuoso para o povo é sempre assim as coisas elas não são feitas da noite para o dia ou simplesmente de uma palavra existe sempre a necessidade da presença da execução humana daquilo que é vontade de Deus a vontade de Deus na natureza se dá de maneira imediata mas naquilo que toca a nossa vida sempre requer um pouco da nossa participação porque somos nós quem executamos como lembra em uma das suas frases Santo Inácio de Loyola agir sabendo que tudo depende de Deus não saber que tudo depende de Deus e agir como se tudo dependesse da gente ou seja seguindo a orientação de Deus fazer aquilo que tem que ser feito é o que o povo faz aqui e vai ser elaborado então esse grande projeto aqui de recolher fundos de elaborar todas as coisas para que se possa então preparar aquilo que vai estar com eles durante o deserto que é a tenda da aliança a tenda do encontro sinal da presença de Deus e claro todas as vezes que se fala de trabalho volta a temática do sábado e o sábado novamente é lembrado aqui mesmo sendo o local do encontro com Deus o sábado precisa ser respeitado nessa construção a única coisa que está assim fora da lei do sábado é somente as leis de execução do culto porque ali como lembra no novo testamento Jesus mesmo diz que os sacerdotes desrespeitam essa regra e desrespeitam mesmo por que desrespeitam porque se aquele dia é um dia dedicado ao culto ao Senhor a família as coisas básicas naquele dia os sacerdotes tem que trabalhar é claro eles tem que fazer e como o trabalho deles é esse então eles vão desrespeitar essa data mas fora isso o sábado deve ser guardado para as coisas mais importantes porque mais importante que o trabalho é exatamente o motivo pelo qual nós trabalhamos e é isso que a escritura faz questão de nos recordar nesse pequeno trecho muito obrigado ao padre Antônio Xavier e a palavra de Deus hoje nos convida a nos voltarmos para o culto sagrado para cultuarmos adorarmos glorificarmos o Senhor de todo o nosso coração com alma generosa porque do meio daquele povo se voltou as pessoas com ânimo no coração impelido por um grande amor foram movidos a adorar o Senhor é assim que nós queremos nos voltar a Ti Senhor com o coração impelido pela graça impelido pela generosidade impelido por um grande amor a Ti e tendo amor um coração que Te ame que Te busque tendo um coração que se entregue totalmente a Ti Senhor nós nos colocamos diante da Tua presença e Te pedimos nos abençoe nos guarde nos liberte nos livre de tudo mal nos ajude a viver na Tua presença por todos os dias da nossa vida e a Ti consagrar nossa vida nossos atos nossos trabalhos nosso descanso e tudo aquilo que realizamos seja para a glória do Teu nome que o Senhor que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde que o Senhor nos livre de todo mal bendito seja o nome do Senhor e que Deus possa abençoar você possa abençoar sua casa possa abençoar sua família nós ficamos por aqui no nosso programa a Bíblia no meu dia a dia e eu te espero no nosso próximo programa para que possamos nos enriquecer com a palavra de Deus Deus te abençoe imensamente tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play A Bíblia no meu dia